BIG BOSS STUDIO Eu parei pra pensar na nossa relação Percebi que não é a mesma coisa Está difícil lidar com esta situação E já penso em te trocar por outra Te sinto tão distante Pra ti já não é importante Falar por um instante Sobre o nosso romance E estar no nosso alcance Voltar a ser como antes Nos darmos uma chance Nos darmos uma chance Mas por que tu me tratas assim? Se não queres deixar ir Se tiveres outro alguém Então que te faça feliz Também tô cansado de ouvir Que já tens outro dia Talvez seja melhor assim Que eu te deixe partir Vejo nossa história em game over Game over Over, over, over Vejo nossa história em game over Game over Tudo era tão lindo quando estavas comigo no avião no indivíduo Porque agora essa mudança será que falta o amor ou carinho Mesmo atenção, alguns beijinhos Dei o melhor de mim, mas pra ti só fui em vão Por ti até deixaria-se todos meus irmão Desperdiçavas alguns momentos só por prazer Eu sempre te avisava, não fica no seu soubesse Toda essa inteira caiu Judoka Hoje vou te falar tudo, não manda cala a boca Manda ver SMS, raramente respondia Eu que tava forte da manga que tu fazia Desperante do morcego, trocas a noite por dia Tudo faz sentido reclamar daquilo em mim Que dava motivo de que eu ia em sua intriga Não diz para louva, mas lutavas para mim Você disse que eu tenho que ir, mas você ainda testa-me Mas eu esqueci de você quando você odeia isso Então eu não me importo sobre as coisas que você fez E eu ainda me odeio a pessoa que você era Eu tenho uma nova, ela não se complica por qualquer razão Lá por qualquer razão Nós estamos ballando em cada madaf***ing season Talvez eu realmente deveria viver agora Hey girl, eu realmente não deveria ser trap Vejo nossa história em game over Game over Over, over, over Hoje vejo nossa história em game over Hoje vejo nossa história e game me over Game me over Vejo nossa história e game me over Game me over Over, over, over